Hoje, na FEMI 2012, tem Nani Azevedo! Eu não posso me calar É hoje! Nani Azevedo! A entrada é franca! Uma dor da loucura FEMI 2012, de 28 de abril a 6 de maio, Chancherê espera por você! FEMI 2012, um milhão de atrações pra você! FEMI 2012, um milhão de atrações pra você!